Olha o bumbum, olha o colchão É pura sedução E só te olhar já querem ter Mas querer não é poder Todo cara quer vir brincar Bem na hora que eu vou chamar Sempre seguindo onde quer que eu vá Vejam essa gata Eu não sei se vai Só pegar o jeito Esse vai E vai causar efeito Só tentar Que vão ganhar É só ter no poder Que descer e vá Ah, você tem que passar e falar, né? Ah, é? Se quer ir lá pro time, ah Precisa acreditar E quanto mais você pular Mais gostosa vai ficar Ah, meus amores, pra mim não dá Não adianta tentar pular Minha asma já quer voltar Vejam essa gata andar Espera antes de andar Só desce e vá Ah, tá pegando o jeito Desce e vá Já tá fazendo efeito Só tentar que vão gravar É só ter no poder De descer Não tem por que pensar demais É só fazer O guai vem atrás Você me ensina isso aí Eu quero usar se um dia eu sair Claro que é Hoje eu faço escova e babylip Mas esse é o jeito que eu sempre fiz Vai ao palete Tosta demais É sempre um hit Vai, tenta e eu te deixo em paz Ok, 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 ok Desce e vá Vocês notaram que me olharam De forma imediata Quem tá? Gente Eu tô Quente De repente Muito gata Comprar tudo o que eu quiser Sim Mais bolo com café Sim Depois um tato funé Sim Porque o fato é É Não dá mole pra quem nos dá Todo cara que vem matar Fica dono sem piscar Quando a gata tem que andar A gata faz a gente olhar E o desce e vá Eu tô pegando os reis Desce e vá O truque fez efeito Soledad Igual que eu lá É só ter no poder Vai pra o leste, vai pra o leste É só ter no poder Vai, vai, vai pra o leste É só ter no poder Desce e vá 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 Desce porque eu não ia Desce e vá Desce e vá Pô, paused Ô, cara Paulete Você viu a minha Caneta A caneta! A caneta! A caneta! Ai! 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 Ava!